Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu voltei hoje com mais um videozinho e o vídeo de hoje é um vídeo de uma dica bem valiosa aí para quem tem tapete em casa, né? Todo mundo que tem tapete sabe que é uma tristeza você conseguir limpar esse tapete, com o tempo ele vai ficando com uma aparência feia e hoje eu vou te dar duas dicas, tá? Uma como você higienizar, principalmente para quem tem animaizinhos em casa e a outra para você deixar o seu tapete com aquela aparência de novo, novamente. É possível? Sim, é possível e a dica é bem simples. Então vem comigo e eu vou contar para você todos os segredinhos de como deixar o seu tapete com cara de novo, novamente. Vou começar aqui mostrando o meu tapete para vocês. Ele é um tapete que tem 1,40m por 1,90m, tá? É um tapete que fica na minha sala de TV e como vocês podem ver ele é um tapete de pelo alto, tá? Ele tem aqueles fios de seda, ele é todo do mesmo fio, tá? Não tem... porque tem alguns tapetes que são mesclados, né? Esse aqui, ó, tivemos uma participação ali, como vocês podem ver eu tenho um cachorrinho e um gato, tá? Então a higiene desse tapete eu faço com bastante frequência. Então eu vou começar aqui aspirando esse tapete e uma coisa que eu sempre indico é vocês escolherem um dia que esteja bastante ensolarado, tá? Tem bastante sol que vai facilitar na secagem do tapete depois. E para aspirar eu uso esse aspirador aqui que é um aspirador vertical, tá, gente? Não é o ideal para esse tipo de tapete, mas como é o aspirador que eu tenho, então eu vou usar esse aqui mesmo. E agora eu separei os materiais aqui para mostrar para vocês como que eu faço a higienização, tá? Então aqui eu tenho uma bacia que eu utilizo exclusivamente para fazer essa limpeza do tapete, tá? Aqui tem uma bacia. Eu indico sempre uma bacia porque como a gente vai umedecer a escova aqui dentro, fica mais fácil para você fazer isso. Então aqui, ó, eu tenho uma escova, inclusive eu uso essa escova mais para o tapete, deixei exclusivo para ele, porque como fica alguns fios aqui, ó, como vocês podem ver, é bem difícil de tirar, então eu deixo essa escova só para limpeza do tapete. Então eu vou começar aqui, ó, vou utilizar também esse vênish aqui, que é aquele gel para remoção de manchas. Ele não tem cloro, então você pode utilizar em qualquer coloração de tapete. Eu vou começar colocando aqui dentro umas duas tampinhas, tá? É assim, a quantidade, aí você vai fazer aí de acordo com o tamanho do seu tapete. Aqui eu tenho o lisoforme, eu estou utilizando esse que é original, mas você pode usar tanto aquele de lavanda quanto o citros também fica bom. E eu vou colocar uma tampinha de lisoforme aqui dentro. Aqui eu estou utilizando esse sabão de glicerina, se você não tiver esse sabão, pode ser qualquer outro sabão líquido aí, tá? Mas tem que ser líquido, não pode ser o sabão em pó, porque o sabão em pó, ele tende a endurecer as cerdas. Desse sabão aqui, eu vou colocar aproximadamente... Não chega a dar meia tampa, tá? Vou colocar menos, porque a intenção ali não é fazer muita espuma. E agora eu vou colocar aqui aproximadamente um litro de água. Mistura com a mão aí mesmo, tá? Fica assim. E agora a gente vai fazer a higienização do tapete. E agora, gente, vamos à higienização, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Eu começo por pedaços pequenos e vou espalhando por todo o tapete, tá? Então a ideia aqui é você umedecer a escova pra não encharcar esse tapete, tá? A gente vai higienizar e não lavar, pra não ficar muito difícil a secagem dele depois. Quero mostrar pra vocês, ó, pós-higienização, tá? Já fiz a higienização em todo o tapete. Eu me concentro mais no meio dele, porque algumas partes do tapete... Ai, temos um gato que tá revoltado hoje, gente. É... Ficam expostos, tá? Algumas partes ficam embaixo de um móvel. Então a parte do meio é que fica mais exposta. E essa parte eu deixo um pouco mais úmida do que o restante e as laterais do tapete. Agora eu espero aproximadamente uma meia hora, uns 40 minutos, e venho com o segundo passo, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês aqui, ó... Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó, tá vendo? Ele fica bem embaraçado. Como vocês podem ver, sabe? Ficam bem embaraçado. E essa é a dica que eu quero dar pra vocês de como deixar essas cerdas todas alinhadas novamente. Pessoal, então agora vamos ao segundo passo do tapete. Pra isso você vai precisar de um borrifador. É... Vou precisar também de uma rasqueadeira. Dessas rasqueadeiras de escovar pelo de pet, tá? Você encontra bem fácil em casa que vende artigos pra animais de estimação. E eu já vi pra vender em supermercado também. Essa minha aqui é pequena, mas tem umas maiores. Aí você escolhe a que você preferir. E aqui eu vou utilizar, pra fazer esse segundo passo, eu tô utilizando aqui o amaciante. Eu tô utilizando esse da Comfort, que eu gosto bastante do perfume. É... Eu tô usando esse aqui que é o cama e banho. E eu gostei bastante do resultado, tá? Mas pode ser aquele concentrado. Aí o perfume você escolhe o que for da tua preferência. Então eu vou começar aqui, ó, colocando uma tampinha do Comfort aqui dentro desse borrifador. E eu vou colocar aqui também, aproximadamente, uns 350 ml de água, tá? O ideal é que você faça essa mistura bem concentrada, porque é isso aqui que vai fazer uma total diferença ali na finalização do tapete. Agora a gente vem e tampa esse borrifador. Sacode bem aí pra misturar esse amaciante com a água. E aqui nesse borrifador ele tem dois estágios, tá? Ele tem o spray, que é um jato mais direcionável. E tem uma outra função aqui, que ele é um jato mais amplo, tá? Então, assim, como a gente não quer umedecer muito o tapete, você usa esse que o jato é mais amplo. Então agora, como que a gente vai fazer? Eu venho com o borrifador, tá? E começo a borrifar essa mistura de amaciante aqui, ó, em todo o tapete. Você vai borrifando e vai passando a mão, assim, ó, pra ele entrar bem por dentro das fibras, tá? Vai borrifando e espalhando com as mãos. E agora, o segundo passo, a gente vem com a rasqueadeira e nós vamos começar a escovar esse tapete, tá? Escolhe um sentido do pelo do teu tapete aí e vá passando a rasqueadeira. Pessoal, esse é o resultado final do tapete, tá? Como vocês podem ver, ele fica super alinhado aos fios novamente. E sem contar que o amaciante, além dele desembaraçar, deixa um perfume incrível no tapete. Agora eu vou colocar ele ali fora, é, pra pegar um pouco de sol, apesar que agora já ficou bem nublado aqui, pra deixar ele secar bem, pra daí eu colocar lá dentro novamente. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das dicas. Esse vídeo foi útil pra você? Então já deixa um like aí embaixo pra me ajudar na divulgação e também no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te avisar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend